A partir de hoje, toda terça-feira, nós vamos ter aqui no Rio Grande Record o Falando de Política, com a jornalista e comentarista Taline Opitz, do jornal Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Taline, boa noite, uma grande honra ter você conosco aqui participando do Rio Grande Record, falando de um assunto que você entende, conhece e domina tão bem que é sobre política. Boa noite, Simone, boa noite a todos, prazer é todo meu. Fico muito feliz de participar e compartilhar desse vídeo contigo e com todos que nos assistem. Eu começo falando sobre uma polêmica e um drama envolvendo as questões do IP Saúde no nosso estado, Taline. Como é que estão as negociações do projeto? Olha, Simone, e a todos que acompanham, o governo vem realizando uma série de articulações, negociações com bancadas da Assembleia Legislativa e não apenas bancadas aliadas, mas também com bancadas da oposição à direita, como o PL e à esquerda. Hoje, aconteceram algumas reuniões com partidos mais alinhados, como o PSTB, do governador Eduardo Leite, o MDB, do vice-governador Gabriel Souza e o União Brasil, que foi o primeiro partido a declarar apoio à Leite ainda à época da eleição. Para amanhã, o governo está tentando fechar uma audiência com lideranças da bancada petista. É a maior bancada da Assembleia Legislativa, com 13 parlamentares. E, provavelmente, em função de horários de agenda, tanto do governo quanto dos deputados, esse encontro pode acabar acontecendo no início da noite, no final do dia, Simone. A questão é que o governo precisa contar com votos de não-aliados, como o PL, por exemplo, para garantir essa aprovação. Diferentemente do primeiro mandato do governador Eduardo Leite, quando ele contava lá com 42 parlamentares na base aliada, agora a margem é bem menor, ele conta com cerca de 30 parlamentares. Por isso, esse empenho em garantir também o auxílio da oposição. Taline, tem alguma perspectiva de chegada de texto no plenário e de data de votação? Simone, a estratégia do governo, justamente em função da complexidade do tema e da crise do IP Saúde, que atende mais de um milhão de gaúchos, levou o governo a traçar uma estratégia política. Ele não apresentou um projeto, apresentou um diagnóstico e a proposta que considera a mais adequada para salvar o IP Saúde. Por isso, após essa rodada de negociações, o governo vai então incluir algumas sugestões de deputados, bancadas e entidades ligadas ao setor no texto que será protocolado na Assembleia. A intenção é que ele chegue mais redondo ao Legislativo e minimize, assim, as resistências. De qualquer forma, a expectativa é que o texto chegue apenas no dia 15 de maio, não na data original, estimada em função da viagem do governador Eduardo Leite aos Estados Unidos, agora no dia 6, e chegue em regime de urgência. O que significa? Em 30 dias, obrigatoriamente, ele passa a trancar a pauta no plenário da Assembleia Legislativa e nada mais poderá ser apreciado antes de o projeto ser derrotado ou aprovado pelos parlamentares. O certo é que haverá muita discussão, muitos debates, pressões e prováveis alterações no plenário. Taline Opitz, obrigada pela participação conosco aqui no Rio Grande Record. Uma boa noite. Uma boa noite, Simone, para ti e para todos que nos acompanham.